Pra onde eu vou, Senhor? Pra onde o vento me levar? Pra onde eu vou, Senhor? Pra onde o vento me levar? Vento do Espírito que assopra sobre mim Que vem o poder de Elohim Vento que vem e me faz voar É água no deserto para todos descansar Não posso te explicar Da onde Ele vem Nem para onde Ele vai Ele me toca Me faz nascer de novo Me leva a um lugar de paz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não posso explicar aonde ele vem Nem para onde ele vai Ele me toca e faz nascer de novo E leva ao lugar de mar Oh, 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 oh É um lugar de mar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau. Tchau.